Meus queridos amigos, essa empresa já foi recentemente considerada por muitos uma excelente pagadora de dividendos da nossa Bolsa de Valores, que entregava dividendos na casa de 8,5% ao ano, ao mesmo tempo em que a Selic estava ali no patamar de 4,5% e o preço da ação era maior que o preço atual. E hoje virou até meme por pagar meros centavos de dividendos ao acionista. Sim, a gente vai falar de Itaúsa e TSA4. Será que ainda vale a pena investir na empresa em pleno 2022, 2023? Ou será que tem coisa bem melhor para investir na Bolsa? Será que a Itaúsa perdeu os bons fundamentos que poderiam colocar a empresa na prateleira de boas pagadoras de dividendos da Bolsa brasileira? Será que é isso mesmo? Ou será que ainda pode ser considerado uma boa opção para uma carteira de investimentos? O que você acha? Ou será que é a famosa ação Opala Velho depois dos 40? Já foi bonita, já esteve na moda, já foi potente e hoje só dá desgosto, só dá despesa. Itaúsa que recentemente completou 47 anos desde a criação da Holding. Mas vamos que vamos que a gente vai responder, como sempre, todas essas perguntas juntos aqui, beleza? Eu vou te mostrar exatamente tudo que você precisa saber sobre a Itaúsa, compartilhar um pouquinho da minha opinião também, para que você consiga tirar suas próprias conclusões, já que aqui no canal eu não faço recomendações de investimento. Mas antes eu quero que você comente aqui embaixo para mim, você investe em Itaúsa, sim ou não? Você ainda acha que vale a pena continuar aportando nas ações da empresa? Eu preciso desse feedback, é interessante que vocês comentem, para eu saber se muitos de vocês investem e querem saber mais sobre a Itaúsa para trazer mais conteúdo sobre ela de vez em quando. Quem já é de casa, aproveita para deixar o like, para fortalecer a nossa parceria sem miséria no like, pelo amor de Deus, que é de graça, vídeo saindo no domingo, gravado no domingo. E primeiro vamos deixar claro sobre de quem a gente está falando. Quem que é a Itaúsa, meus queridos? A Itaúsa é uma holding, uma sociedade de participações que tem sob gestão um portfólio amplo de empresas atuando em diferentes setores e segmentos da nossa economia. As principais empresas do portfólio da Itaúsa são Itaú Unibanco, disparado, tem XP Inc. também, Dexco, Alpargatas, CCR, AG Saneamento e Participações, Copa Energia, NTS, a nova transportadora do Sudeste. Então, ela investe em muitas empresas. Não seria errado você pensar na Itaúsa, por exemplo, como uma espécie de fundo de investimentos em empresas, em participações. A empresa tinha, em junho de 2022, quase 1 milhão de acionistas. Para vocês terem uma ideia, o número de investidores em ações na nossa Bolsa de Valores, que cresceu muito, é de cerca de 3,2 milhões de CPFs. Ou seja, desse total, quase 30% investem em Itaúsa também e acredito que fazem isso por acreditar no potencial da empresa. De acordo com a própria Itaúsa, no seu site de RI, a empresa conduz de forma cautelosa a ampliação do seu portfólio por meio de um processo criterioso de alocação eficiente de capital, como sempre. Então, o que a empresa faz, basicamente, é observar as oportunidades no mercado, ficar sempre de olho ali no que ela pode fazer, no que faz sentido para ela como investimento. Até porque não é só porque a Itaúsa tem um monte de dinheiro, tem uma grana pra caramba para investir, que ela vai sair comprando tudo que aparecer. As teses de investimento precisam sempre ter alinhamento com a cultura, a estratégia, a gestão também da holding. As características que eles buscam e sempre avaliam ali numa nova possibilidade de investimento, segundo eles, são companhias sólidas, com marcas fortes, baixo risco de execução, posição sólida e relevante também no mercado, boa geração de caixa, tudo isso é muito importante. Histórico consistente de resultados e alta rentabilidade também, perspectiva de geração de valor consistente e de longo prazo, tudo coisa que você busca nas empresas também quando você vai investir. sócios com expertise no setor, boa reputação também e fit cultural estratégico com a empresa, o que é muito importante. A empresa possui participações realmente muito relevantes nas empresas do seu portfólio. A Itaúsa não tem ali 1, 2% das empresas não. Recentemente, por exemplo, ela concluiu a aquisição de aproximadamente 13% do capital total da EGE, empresa líder no setor privado de saneamento básico aqui no Brasil. Também comprou aproximadamente 49% da Copa Gás, que adquiriu a Liquigás, criando uma empresa líder de mercado nesse setor, o que é muito importante. Hoje, pelo que a empresa vem demonstrando, sinalizando com as suas decisões estratégicas, é esperado que a parcela dos seus resultados, que advém da participação que ela detém no Banco Itaú, diminua ao longo do tempo. Não porque ela vai vender uma parte da posição que ela tem no banco, nada disso, mas porque a empresa pretende investir em outros setores que ela considerar, às vezes, mais interessantes, com mais oportunidades, até para diversificar também. E muito por conta disso, que o payout da empresa, ele vem diminuindo, se você for ver, nos últimos anos, quando a gente observa o histórico. O payout, o que é? Para quem não sabe, é justamente o percentual do lucro líquido que é distribuído pela empresa na forma de dividendos. O que aconteceu ali com os dividendos? A Itaúsa vem hoje pagando aos acionistas cerca de 2 centavos de dividendos por ação ordinária ou preferencial, com base na posição no último dia útil dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Realmente, é esses 2 centavos que viraram meme. Esses 2 centavos caem na conta do investidor dois meses depois da data com, no primeiro dia útil dos meses de abril, junho, outubro e janeiro, respectivamente. Além disso, a empresa pode também anunciar a distribuição de dividendos adicionais também e juros sobre capital próprio em outras datas. Isso pode acontecer, afinal, se fossem só essas 4 distribuições de 2 centavos, a gente estaria falando de 8 centavos por ano, o que daria um dividend yield de cerca de 0,8% atualmente, um valor bem menor que os atuais 5,56% de dividend yield de ITSA 4 agora. Além disso, a empresa tem o hábito de remunerar o acionista com bonificações. Então, por exemplo, um acionista que possuía em carteira no dia 31 de dezembro de 2020 100 ações da Itaúsa, caso ele tenha mantido a sua posição de 100 ações até o final do dia 20 de dezembro de 2021, ele teria recebido 5 ações em bonificação em 23 de dezembro de 2021, o equivalente a 5% do total de 100 ações anterior, passando a deter o equivalente a 105 ações da empresa para cada 100 ações que ele possuía no ano passado, caso ele tenha segurado. Por isso, muita gente, às vezes, acaba interpretando mal o desempenho das ações ao longo do tempo. Acha ali que pelo fato da cotação ficar meio que andando de lado e não subir muito, não entregar uma valorização, às vezes, muito interessante, mas é preciso levar em consideração que quem permanece como acionista da empresa ao longo dos anos acaba também ganhando mais ações, recebendo mais ações sem precisar comprar. Então, essa mudança de estratégia que está acontecendo na empresa agora confunde muita gente. Como eu disse anteriormente, o payout da Itaúsa vem diminuindo, ela distribuiu 94% do lucro em 2018, 72% em 2019 e de 2020 para cá, o maior percentual distribuído foi de 31% em 2021. E por isso é natural que o dividend yield seja menor também, com o payout menor. E se você acha pouco isso daqui, saiba que a Berkshire Hathaway, a holding do Warren Buffett, não distribui absolutamente nada em dividendos. O Buffett é conhecido, inclusive, por dizer que pagar dividendos seria admitir que a empresa não é capaz de encontrar oportunidades para reinvestir o seu próprio lucro. Por isso, se desprendam dessa ideia de que são somente os dividendos que importam. Pelo amor de Deus, já passou da hora de esquecer isso. O que remunera o acionista é o lucro líquido. E, de preferência, quanto maior for esse lucro líquido em relação ao patrimônio líquido, melhor. Essa relação que, diga-se de passagem, nos mostra qual que é o ROI da empresa, o ROI da ação, o Return on Equity, ou o retorno sobre o patrimônio líquido. Beleza? É importante você observar isso, porque quando você olha o histórico da Itaúsa, a gente percebe que ela entrega um ROI, inclusive, muito bom. Mesmo em 2020, quando o resultado foi muito impactado pelos resultados do Itaú, que precisou aumentar muito as provisões para devedores duvidosos, e assim como todos os bancos também teve os seus resultados impactados, mesmo naquele cenário, o ROI da Itaúsa foi de mais de 13% ao ano. Mas quando eu falo que a gente precisa se desprender um pouco dessa questão do dividend yield, o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que não é só esse indicador que mostra se o nosso capital está sendo bem remunerado ou não. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, R$100 investidos em Itaúsa teriam se tornado R$303, um retorno que bate o Ibovespa e bate o CDI do período facilmente. Para quem ainda não necessita dos dividendos para pagar as contas, para quem tem tempo pela frente e vai provavelmente precisar reinvestir todos os proventos que receber de qualquer forma, o que importa não é o dividend yield em si, mas a geração de valor que a empresa proporciona. Quer ver? Usando aqui duas empresas do setor elétrico como exemplo, uma nem tão comentada e conhecida aqui no YouTube, e outra bem conhecida e queridinha de muitos investidores, justamente pelo fato de pagar muitos dividendos, eu estou falando de Equatorial e Taesa, respectivamente, olhando o resultado histórico, dá para verificar claramente que mesmo quando a empresa distribui poucos dividendos, com um bom retorno sobre o capital investido, aliado a um payout menor, distribuindo menos o lucro, focando no reinvestimento dos lucros, dessa forma, a empresa pode até mesmo superar o desempenho de uma empresa como a Taesa, que entregou um retorno absurdo, sim, aos acionistas nos últimos anos, pagando dividendos bem expressivos. O dividend yield da Equatorial foi de 3,19% em média, bem abaixo da média da Taesa, mas enquanto a Taesa se valorizou 67% de 2012 até hoje, de outubro de 2012 até agora, e QTL3 entregou uma valorização de mais de 650% no preço das ações. De 2011 até 2022, a Equatorial é top 1 em retorno para o acionista dentre todas as ações do Ibovespa. Considerando valorização e reinvestimento dos dividendos, ela entregou um retorno absurdo mesmo, mais de 2.500%, bem acima da média do setor elétrico, da Bolsa de Valores, e eu estou até pensando em fazer um vídeo completo sobre Equatorial aqui. Então já se inscreve no canal para você não perder esse vídeo, beleza? Tenho ela em carteira. Na minha opinião, faz sentido você ter uma participação em Itaúsa, sim, tanto que eu tenho, dentre outros motivos, pela capacidade dela de fazer novos investimentos. Ela tem muita capacidade, boa alocação, disciplina, na alocação de capital com eficiência. Além disso, a Itaúsa tem acesso a oportunidades fora do meu alcance e do alcance da maioria dos investidores, o que torna as ações da empresa, na minha visão, um ativo com um risco mais baixo se comparado com a média das empresas da Bolsa de Valores, com um potencial de retorno bem ajustado a esse risco no médio e longo prazo, independente de dividendos. Mas eu concordo que para quem realmente busca um recebimento de dividendos maior e mais regular, já quer viver da renda dos ativos, talvez faça mais sentido buscar outras ações ou até mesmo fundos imobiliários, por que não? Mas não que a Itaúsa seja ruim por essa característica, muito pelo contrário. Isso, na verdade, é uma questão de estratégia da empresa e vai depender muito do perfil e dos objetivos de cada investidor, galera. Eu sempre falo isso. Aliás, comenta aqui embaixo para mim, você prefere empresas que pagam mais dividendos, pagam dividendos altos, ou empresas que reinvestem os lucros e que, por conta disso, podem entregar mais crescimento no médio e longo prazo, mesmo com o dividend yield menor. O que você prefere? O mais importante é que o investidor faça essa escolha de forma consciente. Por isso, mais uma vez, eu digo, não são simplesmente os dividendos que geram retorno para o investidor, para o acionista. O que remunera, de fato, o investidor é o lucro líquido da empresa de forma consistente e crescente ao longo do tempo, beleza? No longo prazo. Fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu!